Estou aqui num papo super agradável com a figura que eu sempre acompanhei, sempre vi, dei risada, mas não conhecia pessoalmente, que é o Renato Arueira. O Arueira é um dos mais respeitados, sem nenhum confete, como dizia o João Bosco, não sou candidato a nada, meu negócio é batucado, sem nenhum confete, é um dos mais respeitados cartunistas brasileiros. As charges publicadas em inúmeros veículos, faz a alegria de um monte de gente no Brasil, e eu estou incluído nesse monte de gente. Arueira, queria agradecer muito você ter topado esse bate-papo, viu, Gato? Agradecer mesmo, eu sei que você está num corre-corre desgraçado. Prazer, queria muito te conhecer também, Miro, há um tempão que eu te acompanho também. Ah, legal, legal. Então pronto, então empatou. Vamos nós, deixa eu te dizer, você virou, você já é uma celebridade nacional, agora virou uma celebridade internacional, está te dizendo que ontem eu recebi do Olimpo o relato das agências internacionais, as agências internacionais todas te citando como alvo de censura no Brasil, bababá, bababá, né? Então, graças ao governo Bolsonaro, você deve essa pro Capetão, e graças a esse panaca da justiça, esse sinistro da justiça, o André Mendonça, você virou uma personalidade, já era nacional, agora virou internacional, né? Graças a essa charge sua, publicada originalmente no site 247, do Léo, né? Da Cruz Vermelha do hospital sendo pichada de suástica pelo Capetão Bolsonaro, né? Isso é o quê, Aruíra? Isso prova que esse governo é nazista mesmo, esse governo é imbecil. Que porra de governo nós temos? O que que isso ocorre? O que que mostra essa reação? A pensativa, a acusação, é de que eu imputei um falso crime a Bolsonaro ou acusá-lo de ser nazista. Os advogados todos estão me informando que não é... Eu vou desligar ali, peraí só um minutinho. Não, tranquilo. Eu acho que consegui, só um segundo. O crime é esse, a acusação é de que eu estou imputando um falso crime e que eu estou acusando de nazismo. Bom, nazismo não é crime no Brasil, infelizmente não é. Porque se fosse crime, tem gente nesse planalto aí que não podia estar solta. Estava preso. Estava preso. Mas a verdade, aí eu vou parafrasear a anedota de Picasso, aquele negócio do Guernica. Quando um oficial alemão aponta e fala, você fez isso? Não, vocês fizeram. Não fui eu. Eu estou acusando o Bolsonaro de nazista. Bolsonaro tem se colocado ao lado de Hitlers, a caráter, tem citado frases, tem usado frases da simbologia nazista, aquela do campo de concentração, por exemplo, Trabalho Liberta, colocou um ministro inteiro e um ministério inteiro para fazer um discurso com estética, motivos e um edital nazista. E aquele negócio, então? Se uma acusação infundada late como nazista, balança o rabo como nazista, roda como nazista. Se morre como nazista, o que eu vou te dizer? Ele é nazista. Pois é. É isso. Pois é. Mas mostra bem o que é essa porra desse governo, né? Sim. E é uma situação estranha. Eu acho assim, quando um governo chega ao ponto de perseguir cartunistas, ele chegou no final do poço. Há um caso sério de um famoso cartunista que foi morto também, mas era o final. Em 1944, na guerra, um cartunista alemão, inimigo do regime, que foi obrigado a abandonar praticamente a profissão, foi morto no final da guerra, em 1944, porque um vizinho ouviu a conversa dele no apartamento dele, contra os nazistas, com o roteirista dos quadrinhos dele. E aí, dedurou e ele acabou sendo condenado ao fuzilamento, se enforcou na cela. Tentou inocentar o companheiro, que não adiantou. Deixou uma carta, mas acabou o cara também sendo condenado ao fuzil. No final. No final significa, pouco tempo depois, eles tiveram que sair se matando, porque acabou a guerra e eles perderam. A mesma coisa com esse governo. Eles estão no final, numa espécie de estertor. E aí dão esse baita tiro no pé. Vão dar tiro em chargista. É um tiro no pé. Tiro no pé com o reforço de um tiro extra em cada dedinho, e dois no dedão. A tua avaliação é que isso atindo no pé significa que, na tua leitura, esse governo está em fim de carreira. Eu acho que esse governo, este governo, ou pelo menos essa encarnação desse governo, que é o Bolsonaro, eu acho que ele está perdendo realmente, rapidamente, a sustentabilidade. Entendendo? Isso está acontecendo mesmo. Mas, assim, não sei te dizer, não estou sendo um profeta, não sei quando cai nem como cai, mas é evidente que ele já está, na melhor das hipóteses, tutelado, governando sobre tutela. Você tem um gato, eu sou gateiro também. Duas, duas gatinhas. É, tem duas gatinhas. Dois rapazes. Estão ali no cantinho. Duas sapestas. Estão por aí, daqui a pouco vem. É assim, eu acho que eles, de certa forma, estão caindo. E ele falou um outro negócio a respeito do final. Hoje prenderam o Queiroz, não é? Pois é, um amigo meu até me mandou uma mensagem de manhã, falou assim, Arueira, para desviar a atenção da sua chave, se prenderam o Queiroz. Foi isso, foi isso. Diversionismo puro. Com certeza. Para você ver o tamanho do furo, do tiro no pé, que foi na chave. O cara faz até essa brincadeira para desviar a atenção e se prenderam o Queiroz. Passaram o Queiroz. De trocado do Flávio, num sítio em Atibaia. É o país da piada pronta. E esse porra, desse advogado, piadas, né? É, esse porra, desse advogado, outro dia, disse que não sabia onde estava o Queiroz, estava na casa dele. Pois é. Ele entrou pela porta dos fundos, eu nem vi. Eu nem sabia quem era ele. Tem cachorro de truque, aquele cara careca, cansado, a pessoa. Quem é essa pessoa? de cueca na minha sala. Ai, ai, ai. Você saiu aí, o que que houve? Foi. Alô, alô. Oi, 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 oi. Alô, estamos aí ainda? Deixa eu achar de novo aqui. Ficou na vertical agora. É, deixa eu, deixa eu só, isso, é só achar o Skype de novo que eu consigo me localizar outra vez. Pronto. Ficou legal. Não, beleza. Espero que você esteja com a razão que esse governo esteja mais ou menos em fim de carreira. Eu não vou dizer que ele está assim, que ele caia. Pode ser que não caia. Quando ele tropeçou e caiu, eu fiz a charge. Caiu. Mas é claro que é. Mas que ele perde a capacidade de agir como governo, ou melhor, vou botar de outra forma, o país todo começa a se organizar sem Bolsonaro. É isso que eu estou querendo dizer. Isso inclui esse montão de militares que ele botou lá no governo. Estão trabalhando, fazem algumas vontades, mas você vê que os caras estão fazendo sem ligar muito para o que ele diz. Os governadores, prefeitos, o judiciário, começa todo mundo a resolver as coisas por conta própria. E, para minha surpresa, admito que foi a única novidade nesse quadro, o Supremo virou paladino da justiça montado em um cavalo branco. Não sei o que aconteceu com esses rapazes. Foi bom. Eles precisaram ser bastante emparedados para tomar vergonha na cara. Quando eu vi, a minha charge de hoje sobre isso, quando eu vi o Moraes lendo a descrição das ameaças, eu entendi por que o Supremo fez isso. Impressionante. É defesa própria mesmo. É, impressionante. Aquilo lá é... Impressionante. Agora, o triste de todo esse negócio, a gente dá risada, porque tem que rir para sobreviver, é que a própria charge, não é isso? Tem a ver com a orientação do Bolsonaro, do capitão, para invadir hospitais. A charge tem a ver com a transformação da cruz vermelha de um pronto-socorro, de um hospital, da saúde, símbolo da saúde, de uma somática nazista. Pois é, o triste é saber que nós devemos esses dias chegar a 50 mil mortos no Brasil. Mas essa bobagem dele, essa bobagem dele jogou essa notícia que era menor, que ele mandou invadir hospitais. Está tudo, em todos os lugares onde eu vi, fora do Brasil, com a charge, estava lá a explicação do negócio. Então, na verdade, é o seguinte, está acontecendo dizendo que a gente horrivelmente tem razão em ter previsto. Nós estamos dizendo, Miro, você, eu, a Tuxi, todo mundo que eu conheço nessa esfera, nessa blogosfera, está dizendo, gente, isso vai ser horrível, vai ser 50 mil, 100 mil mortos. Eu odeio ter razão, assim como eu sei que você odeia ter razão. Mas nós avisamos isso, gente. E eles abrem, se aproveitam de uma angústia que as pessoas têm, que não aguentam. Depois de um tempo, até meus amigos mais convictos estão sacudindo as redes para os gatos na janela para poder sair. Então, você já parte dessa angústia e começa a reforçar o presidente da República, com 30% das pessoas que o seguem, quase que sem questionar, isso é sinal de que a gente ainda vai ter muito mais morto para lamentar. Muito mais morto para lamentar. Agora, você, esse sinistro da justiça, esse André Mendonça, Terrivelmente Evangélico. Pois é, o Terrivelmente Evangélico, deve ser terrível para os evangélicos, os evangélicos sérios, ele solicitou a Polícia Federal e a PGR para investigar e fala de ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Que providências você está tomando, o que você está fazendo nesse sentido para se proteger desses nomes? Estou aqui com uma outra charge suspeita, esse Camões Chico Buarque que eu fiz quando ele ganhou o prêmio. Legal. E aí eu fico pensando, o que é investigar uma charge? É pegar a charge e olhar o outro lado da charge aqui? Pois é. Lei de Segurança Nacional para um chargista, o ridículo disso foi bem exposto na homenagem que meus colegas fizeram. Mas admito sim, dos quatro, cinco processos que eu tive, esse me assustou por causa disso, eu nunca tinha sido inimigo do Estado. Agora tem ministro da Justiça, você quer ser com, Polícia Federal, Ministério Público, brincadeira, não preciso disso tudo. E, na verdade, eu acho que não é comigo porque ele está, as instituições já estão processando chargistas há alguns meses. Latuf, o Alexandre Beck no Sul e os cartunistas da Folha. Com o mesmo padrão, a polícia militar entra com a queixa crime também, o mesmo tipo de coisa, pedido de investigação, começa a abrir um processo que inclui a investigação. Como se investiga uma charge? É sério, a minha pergunta foi na brincadeira aqui, mas o que há para investigar uma charge? Uma charge ou você entende ou não entende, ou você ri ou você não ri. Basicamente, é isso que uma charge pode provocar. A suscitar uma investigação, eu não sei o que seria isso. Agora, do ponto de vista jurídico, você está tomando alguma precaução a advogados? O Atos que conversou comigo, o 247 já vai me defender, vai botar todos os advogados, vários amigos da área de direito, escritórios, se oferecendo para fazer a defesa, para auxiliar nela. Então, assim, eu estou até nem consegui responder a todos, acabo ficando com fama de mal agradecido porque eu não consegui dar conta de agradecer as pessoas todas. Então, eu acho que eu estou me sentindo muito seguro do ponto de vista jurídico. Juristas escrevendo a respeito disso e dizendo por que que não tem sentido, por que que não tem um processo. Há jurisprudência do outro processo que ele me moveu, com uma suástica também, e a juíza do processo fez uma sentença onde ela diz que um sujeito que se abraça a nazistas não pode reclamar de angústia moral quando uma charge chama disso. Há também muitos advogados dizendo assim, sequer existe esse crime do que eles te acusam de acusar o Bolsonaro. Então, você não está acusando, não há calúnia se você não acusou de crime. dizer que ele é autoritário e com tendências nazistas ele mesmo diz várias vezes. É o negócio do Picasso, né? Não, legal. Então, você está se sentindo seguro. Eu estou me sentindo seguro, muito rodeado de advogados e de afeto, que às vezes é uma contradição, mas nesse caso não é não. Pois é, pois é. Pegar uma coisa mais geralzona. Nós estamos... Eu gostaria de saber a tua opinião. Qual é o papel do humor em tempos de cólera como nós estamos vivendo? Que não é só de agora com ter chocado esse ovo da serpente fascista com o Bolsonaro, mas já vem de alguns anos com o processo do golpe, aquela cavalgada pelo golpe do impeachment, aqueles malucos na rua gritando por intervenção militar, né? Qual é o papel do humor num cenário tão dramático como esse, nesses tempos de cólera? Você mesmo citou, desculpa, agora mesmo essa associação que se chama Defenda PM de São Paulo, é o nome da associação, pediu a investigação do Dallaerte, do João Montanaro, do Benete e do Cláudio Moore, né? Isso, exato, os quatro. Em função das charges contra a violência policial, como se não existisse violência policial no Brasil. Então, como é fazer o humor nesses tempos? Bom, o humor, eu acho que sempre foi, ele tem um papel auxiliar nas grandes revoluções, agora ele está sempre acoplado a elas. A charge que a gente conhece, na forma que a gente conhece, a caricatura, a cena do cara num banquete, comendo o mundo, partindo o planeta, isso era o Duque de Wellington, era o Napoleão. Na verdade, a charge surge com o iluminismo, nos vários jornais. Essa forma, não a ideia de fazer piada, de caricatura, isso é bem anterior, mas, e a partir daí, ela está sempre tendo que lidar com o regime tentando cortar a pena, a cabeça e a possibilidade de publicação. Então, isso é esperado. Assim mesmo, o chargista resiste e está sempre publicando. Então, acho que a gente está vivendo mais um capítulo só do ataque autoritário à imprensa. E, assim, não só as estruturas, mas as associações ligadas à PM é que vão fazer esse trabalho. A Federação Israelita no Rio de Janeiro, uma entidade muito conservadora, que tentou me processar também, o Ministério Público que usou. Mesmo problema, Bolsonaro, Suástica e o Netanyahu. Mas, essa é uma novidade, porque segurança nacional para chargista, eu acho que eu ainda não tinha visto aqui no Brasil. Costa é enganado, porque os chargistas da década de 30 e 40 também tiveram que subir a serra para escapar e fugir da polícia. O próprio barão de Tararé, puxa vida, como esse moço, né? Ento Sem Bater entrou para o anedotário e para a iconografia da charge. Ento Sem Bater, todos nós fizemos charge com Ento Sem Bater. Então, acho que a ideia de reprimir a charge é parte da ideia de reprimir a imprensa. Eu gosto de dizer sempre assim, tem imprensa vagabunda, vendida, safada, epilante, eu ainda prefiro essa imprensa do que nenhuma imprensa, porque quem trabalha lá dentro costuma aprender a driblar. Costuma aprender a contrabandear a ideia. Quantas vezes eu não levei charge para o editor do Globo? Eu queria passar uma charge. Em vez de levar essa charge, eu levava uma cabeludaça e mostrava ele de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí, depois de algum tempo, para não ficar muito em cima, eu levava a outra e ele, ah, tudo bem, essa pode. Então, o chargista, o colunista, o noticiário, o repórter, aprende a fazer a verdade chegar no leitor, mesmo quando o dono do patrão, o dono, o patrão, não quer. Essa é uma coisa. Então, a imprensa é que é o grande inimigo desse sistema. Não é à toa que ele está brigando com ela desde o começo. Que o Trump também faz isso. Agora, acaba que, às vezes, às vezes, não, no geral, uma pequena, uma ilustração, uma sátira, um desenho, acaba cumprindo um papel de denúncia nesse sentido de escancarar os tempos de cola, era muito maior, às vezes, do que a gente que escreve um quilo de coisa. Olha só. Vocês conseguem... Nos últimos dez anos, pelo menos cinco desenhos sacudiram muita coisa. Aquele desenho do Maomé, um desenho, eu me lembro específico, teve um desenho específico do Charlie Hebdo que incomodou realmente os caras. Um desenho do Antônio, português, no New York Times, se não me engano, acabou com o Cartoon na edição, na edição internacional. Não existe mais charge na edição internacional. Ou seja, os desenhos são linha auxiliar, igual era o movimento estudantil na época que o sindicalismo aconteceu de novo. Mas, de vez em quando, ele vai lá para frente e faz alguma coisa. Eu acho que é um acidente. A gente nunca sabe qual é a charge que vai acontecer isso. Mas o Latuf já passou por isso. Laerte passou por isso várias vezes. Estou eu passando por isso agora também. Já tinha passado algumas outras. Acontece. E, nesse momento, ele é catarse, porque ele funciona também como um aglutinador. E aí, eu acho o seguinte, final do episódio, depois disso tudo, nós ficamos maiores. Eu não falo cartunistas, não. A organização e a capacidade de reação das pessoas é um pouco maior e eles são um pouco menores. Então, maravilha, cumprimo o papel. Boa. Vou pegar aqui uma última questãozinha. Me chamou muita atenção a reação da sociedade muito rápida em solidariedade a você. E foi uma reação abaixo-assinada com artistas intelectuais. São várias associações, associação de cartunistas, todo mundo. Agora, a reação de solidariedade que eu achei mais dengosa, mais bonitinha, foi a dos próprios cartunistas, dos próprios chargistas, com a ideia de pegar o teu desenho, a tua charge e replicar, recriando tal. São dezenas, acho que centenas de réplicas criativas. Como que você encarou essa solidariedade? Eu faço parte de dois grupos que eu prezo. Eu faço parte de muitos grupos que eu gosto. Eu sou um desses caras que eu... Os grupos ao qual eu pertenço de WhatsApp, de WhatsApp, eu gosto muito. mas de dois em especial, o sarau do Afonso Borges, que é um grupo de escritores e gente desse calibre, desse tipo e tal, e o da Pirralha, que é a revista virtual dos cartunistas. Esses dois grupos, um deles foi lançado abaixo-assinado, que atingiu, sei lá quantas mil, tinha 70 mil pessoas e tal, o Afonso Borges promoveu. E no outro, a revista Pirralha, 60, 70 cartunistas são parte lá. É uma delícia. Todo dia de manhã eu falo muito pouco lá, mas eu assisto aquele montão de chá, já é maravilhoso. E o Duque, cartunista mineiro, teve a ideia de fazer isso e os meninos sim, as meninas seguiram aquilo numa rapidez e foi uma inundação. Eu fui soterrado de amor, essa que é a verdade. Soterrado de amor e criatividade e inteligência. Foi... Eu não tenho história também, não vi isso acontecer ainda. Já tinha visto as pessoas desenharem o personagem. todo mundo desenha o personagem de fulano, que é geralmente artista de quadrinhos e tal. Eu não tenho personagem. Aí todo mundo reproduziu a charge e assumiu esse crime, entre aspas, junto comigo. Então, assim, aí eu fiquei pensando, caramba, as ferramentas que eu mais prezo para viver o mundo, que é a arte, a palavra, elas estão do meu lado. Elas estão do meu lado. Aí me deu a sensação, assim, é a melhor coisa do mundo acredita nisso mesmo. Você sabe disso, a melhor coisa do mundo é estar do lado certo da história. Você olha em volta, você sente um calor. Eu fico emocionado até de falar disso, porque você olha em volta e sente um calor, porque você sabe... É aquele negócio do Remiglo, né? Mas quem está ao teu lado aí? Isso importa? Importa mais do que a própria guerra. foi muito bonito. Não, e é isso. Foi pipocando coisas para tudo que ela fez. Então, o meu agradecimento aqui ao Saraldo Afonso, meu agradecimento de coração espetacular à revista Pirralha, ao Duque, a todos os meus amigos cartunistas, geniales, Chico Caruso, Wiki, Quinho, Dálcio, todos eles, o Biras. Pô, não dá para nomear. São 100. A Carol, todo mundo ao meu lado e me ajudando. Agradeço muito a todos. Passada essa quarentena... É uma luta de todo mundo, né? Pois é. Passada essa quarentena, nós podíamos organizar lá no Barão, ou aí no Rio, ou no Barão em São Paulo, ou aí no Rio, acertar com a Ilde, com o Fernando Brito, com o Miguelzinho do Rosário, com o Tel, com a Carlinha, acertar, fazer uma agita, expor essas charges que foram feitas. Pô, maravilha. Podemos fazer no Cais do Oriente também. e meu trio vai tocar com a turma, Miguel Ilde, Miguel Paio, todo mundo, vai todo mundo falar. Só bebe suco de laranja ali, é isso? Eu não bebo. Eu só bebo café fraco. Eu também não bebo pouco. Mas quem quiser beber, tem uma ótima carta de vinho, tem chope, tem cerveja, tem tudo, cachaça, o que precisar. Não, vamos fazer isso. Passando, a gente vai... Vamos fazer isso. E para marcar esse gesto de solidariedade. Para marcar esse gesto. E também, assim, parte do projeto de reconstrução da sociedade, porque nós temos que sair dessa pandemia com um mundo um pouco menos estúpido. Precisamos. Exato. Com certeza. Já está num nível de estupidez muito elevado, chega, né? Levadíssimo. Superar essa porra. Arueira, adorei o papo, adorei o papo. Também gostei muito. Foi um prazer, cara. Falar contigo é uma honra e um prazer. Uma honra minha. Nós vamos marcar para nos encontrar. Ou aí no Rio, ou em São Paulo, vamos nos encontrar. Beleza? Beleza, então. Falou, cara. Muito obrigado. Aceita a mim. Um abraço. Um abração. Tchau, tchau. Valeu. Obrigadão.